Esse acidente, gente, que aconteceu na cidade de Altos, eu recebi alguns vídeos, entre os vídeos que eu recebi, também tem vídeos do nosso amigo Carlos Webb, que mandou pra gente, e a gente vai colocar pra você que a mulher estava indo pegar o filho na escola, infelizmente, uma carreta atropelou essa... Coloca aí, por favor, Rafael, vai. Pessoal, imagens fortes, viu, um acidente agora, com uma motocicleta, a informação que uma senhora ia pegar a criança na escola e ela bateu a carreta, bateu nela, ela morreu no momento aqui, viu, morreu na hora, viu, imagens são fortes, eu não vou aproximar lá, mas são imagens fortes, a mulher está com a cara, o rosto muito deteriorado, muito... a pancada foi muito grande. A carreta que colidiu com ela, está ali mais na frente, no posto, São Raimundo, acidente gravíssimo, aqui na BR-343, a nossa senhora de Fátima, aqui bem em frente, aqui na entrada do conjunto, Ludigero Raulino. Microfone aberto, a notícia em tempo real. Acidente morto agora, tinha alça, com uma vítima fatal. A mulher se encontra no chão, ó, morreu na hora. Gente, olha, deixa eu dizer uma coisa aqui pra vocês, Marta, eu vou mandar bem a foto dela no grupo e no zap aqui da TV, posiciona bem aí a foto no zap da TV pra eu estar mostrando aqui agora na nossa tela. O nome dela, gente, é Dona Terezinha. Infelizmente, eu tenho que dizer pra vocês o seguinte, ela é tia da minha filha, ela é prima da minha esposa, ela é tia da Maria Liz, e eu tô aqui... travado nesse momento. Essa daí foi a... a senhora que faleceu, nesse acidente aí com a carreta, tava de moto, indo pegar o filho na escola, o filho dela é primo da minha filha, ela é prima da minha esposa, e infelizmente, eu me deparei com essa notícia dentro aqui do nosso programa. É a Terezinha. Infelizmente, é o que eu disse mais cedo, a gente faz planos e planos, mas a gente não sabe o que é que vai acontecer daqui a um segundo, dois, três, no final do dia. E é de coração partido que eu anuncio. Aí, o falecimento dela, a prima da minha esposa que morava na cidade de Altos. aqui, os nossos pês, vão usar toda a família, e... que o Papai do Céu a receba de braços abertos.